Fala pessoal, olha só, fechando a 33ª rodada, né, e aí ficou faltando 5 para concluir o campeonato deste ano, fechando a 33ª rodada da Série B do Brasileirão 2023, a Ponte Preita recebe, né, recebe em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Ituano, é isso mesmo, esse clássico do interior paulista, né, que precisa, os dois precisam da vitória, os dois, cada um com seu objetivo, mas os dois precisam da vitória, mas o mesmo objetivo, né, de ambos é fugir da zona de rebaixamento. Um empate deixa os dois com uma rodada de tranquilidade, mas não é suficiente ainda, não é suficiente, porque, a Ponte Preita, que está em 16º, está 3 pontos à frente da Chapecoense, e o Ituano está 4 pontos à frente da Chapecoense. Uma vitória já distancia um pouquinho, mas ainda não dá tranquilidade, né, então, é o jogo de desesperados. É provável que dê empate, bem provável que dê empate, eu acredito que se eu fosse apostar, eu apostaria no empate. E vocês, qual palpite vocês colocaria para esse jogo? Vocês acham que vai dar empate? Será que vai dar a vitória da Ponte ou vai dar a vitória do Ituano? Coloca aí nos comentários o que eu quero saber, beleza? Grande abraço, valeu!